A parte estética do filme sempre foi uma das prioridades pra mim. Eu sempre quis estrear na direção de um filme, com um filme que eu gostaria de assistir. A gente teve uma afinidade muito imediata, eu e o Diego, de referências e de personalidade, eu acho, assim, muito, talvez, bem parecidos em algumas coisas. Ele virou meu grande parceiro, a gente decupou o filme inteiro juntos, ele me sugeriu muitas coisas de como filmar, como enquadrar, de movimento de câmera, de como iluminar. Ajuda muito trabalhar com isso, com um diretor tão confiante do que quer, e a gente foi chegando nesse lugar, deixando dúvidas, acertando, evoluindo, foi muito orgânico o processo. E o filme foi ganhando uma forma, ele foi ganhando um corpo, e foi ficando muito mais interessante do que eu até tinha previsto. Eu acho que foi um grande encontro que a gente vai levar pra próximos trabalhos, com certeza. A direção de Arte e Segredo de Davi tinha algumas particularidades, porque a gente tinha uma grande vontade de fazer o filme em estúdio, de ter um maior controle estético sobre o que acontecia. Enfim, o cenário, você tá lá pra isso, né? Você arranca uma parede, você enquadra de um jeito que você nunca enquadraria numa locação, as possibilidades são muito melhores, né, pra você filmar. Então, você acaba criando um universo que tem tudo a ver com o personagem, ele conta a história do personagem, é como se você visse toda a história dele ali, no cenário que tá sendo mostrado. Você percebe no filme que ele é meio atemporal, assim, você não consegue dizer que época que ele é. Porque ele tem essa cara retrô, mas ao mesmo tempo você vê que eles têm gadgets, eles têm tablet, eles mexem no celular o tempo todo. E isso é uma coisa legal que dá uma certa confusão pra quem vê. Não confusão, mas é uma coisa que deixa essa certa dúvida, que é porque é isso, porque tem essa cara nos 80 e ao mesmo tempo você tem coisas super modernas. Então, tudo que aparece no filme, de marca, de tela, ele foi criado pro filme, foi criado pela direção de arte pro filme. O canal que eles usam pra assistir os vídeos é criado pro filme, especialmente pro filme. A página da Deep Web que eles entram é criada pro filme. Tudo, tudo que aparece realmente foi especialmente desenhado e criado pro filme. É um filme que eu recomendo, porque eu gostei de fazer, eu gostei de assistir. É um filme diferente, é um filme legal, um filme jovem. É uma pegada bacana e com uma estética interessante. Eu acho que vale super a pena. Tinha um desafio nesse figurino que era como fazer o personagem do Davi e perder um pouco da inocência dele no decorrer do filme. E com o Paiuto foi incrível, porque ele entendeu esse conceito, ele quis fazer algo diferente e quis apostar num figurino que não fosse realista. Todo filme tá em volta desse mundo do Davi, então a paleta do filme é bem neutra, é tudo muito escuro, é tudo muito invernal, então eles estão sempre cobertos, eles estão sempre de cachecol. E aí os outros personagens vêm seguindo um pouco essa linha dele, mas cada um com as suas características, né? O figurino do Renato Paiuto foi espetacular, foi um desafio e foi muito bem sucedido. É legal quando o ator também gosta do que ele tá usando, ele se sente à vontade, sabe? E ele já consegue entrar no personagem fácil, colocando a roupa. A primeira frase que o Diego falou foi Eu adoro maquiagem e sei fazer maquiagem. Pra mim isso já foi fantástico, já foi um passo à frente. Como a gente tava postando uma estética não convencional, a gente queria também que uma pessoa de caracterização trouxesse isso. E a Denise Borro, que é uma super maquiadora respeitada, topou o desafio e também assinou a parte de efeitos práticos do filme. Então você vai ver no filme cabelos azuis, você vai ver maquiagem pesada, vai ver cílio postiço. Esse filme tem sido incrível pra maquiagem, porque o diretor gosta de uma maquiagem, tem as cenas de efeito. É tudo com uma maquiagem, uma make-up designer como eu, que faz todos os tipos de maquiagem, efeito, o que é? Que vai do bonito, do belo, até o horrível, o sangrento, o horroroso. E com a Denise foi uma troca incrível, porque ela é toda incrível, toda tatuada, toda visual em style, e a gente se deu muito bem. Quero convidar vocês pra assistirem O Segredo de Davi, um filme diferente, original, um filme que deu muito prazer de fazer, e eu acho que vocês vão gostar mesmo. Vão assistir e me contem. Vão assistir e me contem.